A operação da Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra investigados por exercício ilegal da medicina em cidades da Bahia. A ação aconteceu, olha só, em Unápolis, Teolândia e Itajimirim, como parte da 12ª fase da Operação Unocorpos, hein? Os suspeitos responderão por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo a polícia, a investigação começou em dezembro de 2023, quando foi preso em flagrante um homem acusado de atuar como falso médico no Hospital Municipal de Itajimirim. Os falsos médicos foram proibidos de frequentar hospitais e postos de saúde públicos, exceto na condição de paciente. Diz o delegado, é paciente, pode, ele é médico. Eles também estão proibidos de manter contato entre eles, trocar de endereço sem autorização e devem comparecer bem mestralmente em juízo para informar as atividades. Os documentos de um médico foram apreendidos em Unápolis, hein? No Hospital de Teolândia foram encontrados diversos prontuários médicos assinados pelo mesmo falso profissional preso em flagrante em dezembro do ano passado. Um celular de um funcionário daquele hospital também foi apreendido. Do fim do ano passado até agora, seis pessoas foram presas nessa operação, que continua em busca de mais suspeitos. Aliás, a operação é exitosa. Conversamos ontem ao vivo com a delegada Rogera Araújo, mais uma vez eu parabenizo ela. Essa operação realizada em todo o estado, combatendo o tráfico e combatendo também estelionatários como esse aí.